Olá, tudo bem? Eu sou Newton Lucas, diretor do curso Poderosamente e os Arquétipos. Eu gostaria de fazer umas perguntas para você, bem rápidas. Você se sente bem com a vida que leva hoje? Você está satisfeito ou satisfeita com o dinheiro que entra na sua vida, através do seu trabalho, através dos seus negócios ou através de sorte mesmo? Você está satisfeito com o seu relacionamento? Está satisfeita com a casa onde mora, o local onde mora, a cidade, tudo o que tem à sua volta? Bem, responda com tranquilidade. Se você está em dúvida, você pode mudar isso, ok? Agora, se você respondeu, eu estou insatisfeito em todas as perguntas, nós podemos te ajudar também. Olha, o curso Poderosamente e o curso Os Arquétipos vai ensinar você, principalmente, a mudar a forma de ver a vida, usando técnicas da lei da atração e, principalmente, dos grandes autores, como Wallace Filatos, a ciência de ficar rico. Aqui, nós temos 100 coisas que as pessoas de sucesso fazem. Doutor Joseph Moff, e por aí vai, Napoleon Hill, a chave do sucesso, e tantos outros autores que me ajudaram a chegar onde eu cheguei com tranquilidade e segurança, junto com minha família e com a nossa equipe de trabalho. E eu quero levar para você isso. Eu quero mostrar para você que é possível, sim, mesmo saindo do zero, nas condições que eu saí, chegando aonde cheguei. E isso é muito importante para mim, é muito importante para você. Porque quanto mais eu consigo levar o meu conhecimento, mais retorna para mim. Então, isso é tremendamente importante, é uma das regras que eu vou mostrar para você, que é uma das regras escondidas de Napoleon Hill. A regra de ouro de Napoleon Hill é, faça aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Pense dos outros o que você quer que pense de você. Fale o que você quer que fale de você. Mas a regra fundamental que está aqui, nesse livrinho, Quem Pense Enriquece, e eu consegui identificar e coloco em prática dia a dia. A regra de ouro, a fundamental, é doe. Doar é a regra que vai mudar a sua vida. Mas como, Newton, só doar, então eu vou pegar meu dinheiro e vou dar ali na frente para alguém, e vai mudar a minha vida? Eu vou ter mais calma, mais saúde mental, espiritual? Vou ter mais dinheiro na minha vida? Não, não é assim. Existe uma técnica que você vai utilizar na questão de doar. Doar é muito importante. Vários autores, como Meville Goddard, Joseph Moff, Wallace Watles, e autores novos também, explicam isso, junto com Napoleon Hill. Doação requer uma técnica especial. Então, eu vou ensinar para você. Essa é a técnica, a cereja no bolo, que você vai aprender nos nossos cursos. Falando de os arquétipos, quero mostrar para você que você pode mudar a sua vida totalmente a partir das imagens que você utiliza. Olha, perceba que o poder dos arquétipos muda mundos, muda universos, muda a sua vida só o fato de você estar à mercê da imagem. Então, vamos lá. Você tem em casa um sapo. Sapo para qualquer motivo. Um sapinho, uma vaquinha, uma galinha. São tremendos sugadores de prosperidade. Eles vão impedir que você cresça e tenha prosperidade na sua vida. Fato, morcego, macaco ou pato, esses arquétipos são negativos ao extremo. Tenha muito cuidado. Tire da sua casa. Agora, você vai colocar em casa o arquétipo da prosperidade. O número um é o trigo. Então, coloque na sua casa. E como você vai colocar aonde usar, trabalho e tudo mais, eu vou ensinar a você os nossos cursos. Quero convidar você. Então, acesse nosso canal, NK Lera Atração e Clube Poderosamente, no YouTube, para você saber mais sobre o nosso trabalho. E, se você quiser, estiver interessado em adquirir o curso, aqui, entre em contato conosco agora mesmo. WhatsApp, 27999876734. Nós vamos te mostrar como utilizar os nossos conhecimentos para mudar a sua vida. Quer seja para ter saúde mental, para melhorar o equilíbrio emocional, para fazer um bom desenvolvimento pessoal, para que você tenha desenvolvimento mental, para que você possa alcançar objetivos que antes você nunca imaginou na vida. E isso é possível? É possível. Através de doutrina. Através de regras. E eu estou aqui para te ajudar a crescer nesse caminho. A conhecer cada vez mais sobre lei da atração, sobre prosperidade, sobre riqueza. E tudo isso é possível para você. Lembre como ensina Neville Goddard. Tudo é possível. Tudo é possível é o que crê. E você pode, a partir do momento em que você abrir as portas da sua mente, deixar a imaginação criar o seu novo dia, criando um dia após o outro. Passo a passo, você vai conseguir alcançar todos os seus desejos. E eu digo isso por experiência própria. Passo a passo, os meus desejos foram se realizando. E hoje eu quero compartilhar com você, para poder crescermos juntos nessa caminhada. Porque quando você cresce, eu cresço também. Isso é maravilhoso. Espero te encontrar no curso. Desejo sucesso para você e para sua família. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em psicologia jurídica. Os links dos cursos estão aqui na descrição do vídeo. Fale comigo, fale com a nossa equipe via WhatsApp. 27-999-87-6734 E por e-mail prosperidadenk arroba gmail.com Forte abraço, muito sucesso. Até o próximo vídeo.